O técnico Diogo Giacomini comandou a penúltima atividade antes da decisão de quarta-feira contra o Grêmio. O treinador alvinegro prepara a equipe para o jogão em Porto Alegre. Campeão da Copa do Brasil em 2014, o Galo busca mais um título na competição. A gente sabe que é difícil, mas nós jogadores acreditamos muito, né? Acreditamos porque jogamos num time que é grande, sabemos a qualidade do nosso elenco e também pelas viradas que já teve históricas do Atlético. Então, acho que futebol ou nada é impossível. A gente sabe que vai ser difícil, mas temos capacidade de ir lá e voltar campeão. O experiente zagueiro Erazo também fala da decisão. Falando especificamente do jogo, aqueles dias que passaram a gente conseguiu em campo centro-sal um pouquinho mais, treinar mais a nossa parte tática para fazer um grande jogo. E tomara que nessa quarta-feira todos nós estejamos muito bem psicologicamente, esquecer pelo menos um pouquinho do que aconteceu naquela tragédia semana passada. Então, tomara que nós possamos entrar em campo sabendo que a gente está disputando uma final. Os jogadores se concentram nesta segunda-feira aqui na cidade do Galo. Na terça-feira pela manhã, mais um treinamento e a viagem para Porto Alegre à tarde.